A CIDADE NO BRASIL Então ela vai repetir, ponto? Menina, precisa tirar um 10 pra passar. Vai ser realmente um grande desafio. Eu designei o meu melhor pupilo para te fazer estudar. Tem alguém apaixonado aqui? Quando é que você vai avisar pros seus pais se você quer fazer o curso de Belas Artes, hein? Jasmine vai fazer faculdade de administração e fim de papo! Já me perdi tentando me encontrar. Você já escolheu o que quer ser? Eu quero certinho. Então, você já é. Eu achei que você fosse mais inteligente, rapaz. Não aconteceu nada. Melhor a gente se afastar mesmo. Certo. Não adianta a gente ter esperança que as coisas vão mudar. Não vai mudar. A gente vem assim, vem tudo. Sempre dou o meu jeitinho. É bruto, mas é cocaína. Porque Deus me fez assim. Fora de mim. Deixa a minha fé que... Um pouquinho de rebeldia de vez em quando é importante. Que nem a chuva. Pode até atrapalhar a gente. Mas sem ela, nada cresce. Fora de mim. Sabe como é, né? Quer a moleza? Sentando o pudim, vai estudar humanas.